Porque rir é o melhor remédio, porque as gargalhadas mais genuínas enchem-nos a alma e a tal juventude que está sempre em marcha tem o dom de resgatar os aplausos, de nos surpreender a cada subida de pano. O palco do dia-a-dia é a sua casa. Gostam de observar o que está à sua volta e representar solenemente as mais diversas histórias num estilo próprio de comédia que conquistou milhares. Vagabundo, petito e porco. O senhor é um grande colchão. A língua é só uma, a de Cabo Verde. Mas sempre com Santo Antão, em cada expressão sentida, em cada palavra desejada. O nosso respeito por eles é infinito. São gente que ama aquilo que faz. Propagam a palavra teatro, de um jeito inspirador e particular. As velas teimam em não quebrar a chama que há três décadas é farol das artes do palco. Juventude em Marcha respira teatro, inspira talento sem contemplações. Caros compadres convidados aqui presentes. A essa tal de juventude estamos rendidos, orgulhosos pelo seu percurso vitorioso, por terem elevado o teatro caboverdiano. Quer tudo isto dizer, se fossem cinco sentidos, e o mundo seria menor para o sentimento da juventude em Marcha. Jornalito! Amor!